Olá, caros alunos do Aula em Casa, né? Sétimo ano, tá aí, ó, professor Marcos Mello. Então, vamos para mais uma aula de Educação Física. Então, pegue seu caderno aí, lapisou caneta, né? E anotem o máximo de informações possíveis, ok? Tá bom? Vamos ver o conteúdo que nós temos para essa aula, vamos ver. Então, tá aí, ó, é a aula 158, né? Educação Física. Nós vamos falar aí, né, rapidamente, sobre ginástica rítmica, né? É algo aí interessante, principalmente, né, tá aí a imagem, ó, das meninas, né? Principalmente aí para as meninas que pensam, né, um dia se tornar aí uma atleta. Ou até mesmo participar, né, de algumas aulas de ginástica. Ajuda muito a ginástica rítmica, ela trabalha, como eu já liso o nome, né? Vai trabalhar ritmo, vai trabalhar resistência física de uma forma geral, equilíbrio, flexibilidade, não é isso? Além de ajudar aí as pessoas que a praticam, né, no emagrecimento, vai trabalhar também, vai ajudar na parte de saúde. Então, é uma atividade aí física bacana, completa, que ajuda muito. Principalmente também se você não for querer ser competidora. Porque quando as moças, né, entram nesse caminho, os treinamentos são intensos, né? E durante muito tempo podem causar algumas lesões, às vezes aí, quando param e tudo. Mas quando você vai usar a ginástica rítmica para título, né, de atividade física, é muito boa, porque aí você não vai ter aquele treinamento de 3, 4, 5 horas por dia, né? E aí você vai ter benefícios também para a sua saúde. Assim como as atletas também têm, só que por uma carga muito grande, elas acabam tendo algumas lesões. Ok? Tá bom? Mas, professor, tá bom, você está falando de tudo isso aí, a ginástica rítmica é bacana, é legal, é elegante, né? Tem benefício para a nossa saúde, assim como também pode causar algumas lesões, como toda e qualquer atividade física ou modalidade esportiva. Beleza! Mas o que é ginástica rítmica? Aí, ó, o significado de ginástica rítmica. Tá aí. É uma ginástica que promove a expressão humana através da plasticidade dos movimentos, né? Da musicalidade e do manuseio dos aparelhos. Como assim, professor? O que o senhor quer dizer? Tá vendo a imagem do pessoal, né, ao lado da definição? Né? Elas estão segurando alguns aparelhos que são utilizados na ginástica rítmica. E aí ele coloca aí, ó, tá vendo? Ó, plasticidade dos movimentos, né? Vai trabalhar muito o quê? É... A elasticidade... É... Vai trabalhar a flexibilidade do seu corpo, né? Por isso que começa um treinamento lá bem novos, que é onde a gente já tem uma flexibilidade grande, né? E aí ajuda mais ainda, né? Quem vai praticar isso aí. E precisa dessa flexibilidade. Junto com essa flexibilidade vai trabalhar a musicalidade. Então você vai fazer movimentos, coreografias, né? Usando esses aparelhos, né? E utilizando o máximo dos seus movimentos, essa elasticidade, essa flexibilidade aí que nós temos. Ok? Então, olha só como a ginástica rítmica, ela trabalha aí de uma forma ampla, né? E todos esses três pontos aí tem que estar ligado. A flexibilidade da atleta, ela tem que estar fazendo movimentos de acordo com a música que de repente ela escolheu, né? E o aparelho, que são alguns aparelhos. Então, é... Ela tem que ter todo esse conjunto. Ok? Então, essa aí é uma das definições de ginástica rítmica. Ok? Dando prosseguimento aí, nós vamos ver um pouquinho aí, ó, né? Falar da origem da ginástica, né? Então, ela nasceu da ginástica artística. Como assim, professor? Ginástica artística é a ginástica artística ou é muito conhecida como ginástica olímpica, né? É aquela ginástica que vocês já devem ter visto aí na televisão, tá passando até as Olimpíadas aí, né? Onde os atletas trabalham lá com cavalo, né? Trabalham com argolas, né? Trampolim, paralelas, né? Assimétricas. Essa aí é a ginástica olímpica, que trabalha com aparelhos diferentes, tá? Não trabalha com música, mas trabalham com... A grande maioria não trabalha com música, mas trabalha com aparelhos e é um trabalho bem rigoroso. Então, dessa ginástica aí, que foi a primeira a ser desenvolvida, né? E colocada aí em competições, que é a ginástica artística, que é o nome que se dá hoje, mas ela sempre foi chamada de ginástica olímpica. Teve essa ideia de fazer essa... Essa modificação, fazer uma ginástica a partir dessa, né? Onde tivesse o quê? Mais leveza, mais trabalhos, assim, com música, né? É uma outra vertente da ginástica artística. E aí surgiu a ginástica rítmica, ok? Voltando lá, vamos ver aí, ó, que inicialmente chamaram de ginástica moderna. Então, ela tinha esse nome, porque a ginástica artística olímpica já era algo mais antigo. E aí foi inicialmente chamada de ginástica moderna. E logo após, foi colocado o nome de ginástica rítmica. Por quê? Os movimentos são feitos, né? Dentro de um ritmo, conforme a música, usando os aparelhos. E tem toda uma coreografia, né? E aí, ó, no último ponto, vocês vão ver aí, ó, combinação de técnicas de movimentos. Então, existem movimentos padrões, né? Que, numa apresentação, eles são avaliados, né? É assim, ó, eu chego lá, vou fazer uma coreografia, eu inventei, vou aplicar essa coreografia. Não pode. Existem movimentos padrões ali que você tem a aplicar. Pode até ter alguns movimentos fora, é claro. Mas, vai ser avaliado, né, durante toda a sua apresentação ali, né? O, alguns movimentos, algumas técnicas de movimentos que são consideradas padrão, tá? Voltando lá, também ela comenta que é uma terapia respiratória. Terapia de relaxamento e dança. Nesse caso aí, né? Podemos colocar aí, quando não é voltada para competição, né? Essa parte da ginástica rítmica. Então, tá aí, ó, né? Vai trabalhar essa técnica de movimentos. Quem quer trabalhar a parte de saúde, já entra nessa terapia respiratória que você tem que ter, como toda modalidade esportiva, né? Tem essa técnica respiratória e essa parte de relaxamento, né? Então, faz parte aí de alguma modalidade. Não ia ficar de fora da ginástica rítmica, né? Porque a respiração, principalmente, é um ponto crucial em todas as modalidades, tá? Prosseguindo aí, ó, nós vamos ver que a ginástica rítmica integra a competição olímpica na categoria individual desde Los Angeles, em 1984. E em conjuntos, desde Atlanta, né? Em 1996. Olha aí a imagem das atletas, né? No caso aí das duas imagens, elas fazendo uma coreografia utilizando o aparelho bola, ok? Tá bom? Prosseguindo aí, nós vamos ver aí, ó, que a ginástica rítmica, né? Tem certas características. Então, ó, combina movimentos corporais de elementos do balé, olha aí que bacana, e dança teatral e música. Tem que ter essa combinação, né? Tem essa parte aí do balé, ó, na própria imagem você vê, né? Esse tipo aí de movimento, de técnica. Ela está utilizando aí a fita, né? Que é um dos aparelhos. Você deve ter visto muito isso aí em alguma apresentação de balé, ok? Ou até mesmo em uma dança teatral, tá bom? É coordenada com o manejo dos aparelhos próprios desta modalidade aí olímpica. Como acabei de falar com vocês, né? Ela, a ginástica rítmica, ela trabalha com alguns aparelhos, né? Mas, professor, quais são os aparelhos, né? Já notaram aí? Agora vamos ver quais seriam os aparelhos. Tá aqui, ó, vamos começar a ver, né? Aparelhos da ginástica. Tá aí, ó, a fita. Já, já vou mostrar para vocês como é fácil de fazer. Já vou mostrar ela pronta, mas nós vamos ver a relação de alguns materiais para vocês vão poder fazer os aparelhos em casa, tá bom? Então, tá aí, ó, a primeira é a fita. A segunda, né, tá aí, ó, é o arco, né? O famoso, e nós chamamos de bambolê, tá? Mas o arco aí é de um material próprio, né? E lá na competição ele é chamado de arco, não é bambolê. É o segundo aparelho, então. Tem a fita, o arco, vamos ver o próximo. Tá aí, ó, né? A corda, isso mesmo, a corda também faz parte aí dos aparelhos. Mas, professor, não é a fita, não. Parece que é a fita, mas não é, é uma corda, tá bom? Terceiro aparelho. O próximo aparelho aí que nós vamos ver, vamos lá, é o, a bola, né? A imagem daquela moça que apareceu anteriormente, olha aí, ó, ela tá fazendo aí uma coreografia, né, um movimento, uma técnica aí, e utilizando quem? A bola, né? É o quarto aparelho aí que nós temos na ginástica rítmica. E o próximo aparelho, né, que eu também vou mostrar a vocês ali, que eu consegui confeccionar um em casa. Não é difícil, né? Tá aí, ó, é as massas, né? Não é maçã não, hein, gente? É massas. Tá aí, ó, a moça fazendo a coreografia dela, olha que bacana. Ao mesmo tempo, ela lança uma das massas, que são duas, e continua a coreografia, não pode deixar cair. Então, esses são os aparelhos, ok? Tá bom? Anotaram todos eles, os cinco aparelhos? Beleza. Então, vamos ver uma curiosidade em relação aí, ó, a ginástica. Tá aí, ó, são usados apenas quatro aparelhos, né? Nas Olimpíadas, não são utilizados todos, tá? Lá tem uma sequência que eles colocam lá dos aparelhos que vão ser utilizados. Não são utilizados os cinco. É determinado aí pela organização, tá bom? Agora, vamos para a parte que eu falei. Vamos ver aí, ó, materiais, né, que vocês podem utilizar para fazer esses aparelhos. Ó, o primeiro tá aí, ó, são as massas, né? Então, ó, vou mostrar para botar aí a relação. As massas, você pode ter, ó, um cabo, são cabos de vassoura, né? De 30 centímetros, uma garrafa pet de 600, mas pode ser uma menorzinha, de 250, fica até melhor, né? É, fita crepe, né? E areia, ok? Tá bom? Então, anota em relação aí, ó. Dá para fazer as massas. Aí, ó, vamos olhar para cá agora. Vamos ver aqui, ó. Eu consegui confeccionar esses dois. Tá vendo aí, ó? Eu peguei dois pets, né? Aí eu tinha uma tinta lá em casa, um colorjet, eu pintei tudo de preto, né? Aí, aqui dentro, você vai colocar areia, ok? Coloca areia. O cabo de vassoura vai ser o cabo lá do aparelho. Aqui tá um pouquinho grande, tem que medir e cortar 30 centímetros. A fita crepe, ela vem aqui, ó, para juntar. Você enfia o cabo, né? Depois que eu colocar areia, enfia o cabo um pouquinho e passa a fita crepe. O cabo de vassoura entra certinho na boca desses pets. Já entra com uma pressão. Então, você enfia um pouquinho, né, pressiona na areia e passa a fita, né? No caso aqui, eu tinha uma tinta, eu pintei, ok? E aí dá para fazer os dois. Não esquece que tem um tamanho aqui, é 30 centímetros do cabo, ok? Mas eu aconselho quem quiser fazer, fazer com um pet aí de refrigerante um pouquinho menor, de 250 a 300, tá bom? Que vende aí nos mercados, ok? Então, essas são as massas. O próximo aparelho tá aí, ó, para vocês verem, né? É a fita, tá? A fita também não é nada difícil de você fazer. Você está vendo aí, ó, uma fita crepe, né? A fita, né, de cetim, né, de 6 centímetros. Ou papel crepom também dá para fazer, mas o papel crepom é capaz de rasgar, né, com os movimentos. Palito de churrasco, né? De 30 a 40 centímetros de comprimento. Essa fita de cetim que vocês estão vendo, 6 centímetros, é de largura, tá bom? E olha só aqui para mim agora, para vocês verem como é que fica. Ó, tá vendo aí, ó, a fita? Essa aqui é a fita, né, de cetim. Aqui está o cabo, né? Vocês estão vendo aí, ó, palito de churrasquinho, ó, está bem fininho aqui. Aí a gente passa uma outra fita aqui, o crepe, ou pode ser uma fita colorida, como foi o caso aqui, ó, que eu coloquei. Ficou bacana? E ainda prende a fita de cetim aqui, ó, e está pronto o nosso aparelho para a gente poder brincar, ok? Então coloca lá na televisão o vídeo que aparece a menina demonstrando e você faz, tá bom? O próximo aparelho está aí, ó, é o arco, né, material, jornal, né, revista e mangueira, tá? Como é que eu vou fazer isso aí? Tem a mangueira, você vai fazer o arco e vai revestir ele todinho, o quê? Com jornal, né, e pode passar uma fita para o aparelho desse jornal, tá bom? O último aparelho que vamos ver é a bola. Você pode fazer o seguinte, ó, né, pega um balão, tem o papel e o jornal, amassa ele todinho, né, coloca uma cola nele para ficar bem grudado, faz aquela amassando ali, até fazer um formato do tamanho de uma bola, aproximado, né? E aí você envolve ele depois todinho com esse balão, que o balão cede, né, gente? Então dá para vocês fazerem isso aí, ok? Então esses aí são os aparelhos de ginástica rítmica. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo da nossa aula e vamos ver o que nós temos para a nossa DLI de hoje, vamos ver. Então tá aí, ó, questão 1, CMA, 2019. Ginástica rítmica é uma ginástica que promove a expressão humana através da plasticidade dos movimentos, da musicalidade e do manuseio dos aparelhos. Qual das alternativas abaixo tem a relação correta de aparelhos usados nesta modalidade? Nós temos aí, ó, a letra A, B, C ou D, tá bom? A gente volta já, já para interagir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto